Aprovados em concurso público têm o direito líquido e certo à nomeação. É o que defende o Ministério Público Federal em dois pareceres encaminhados ao STJ. Quem se dedica estudando para concurso público, claro, busca aprovação. Os que conseguem passar querem ser chamados para vaga, o que nem sempre acontece. Para o Ministério Público Federal, a administração pública deve verificar a disponibilidade do orçamento antes de abrir o edital e não pode alegar falta de recursos para nomeação após a aprovação dos candidatos, já que eles têm direito líquido e certo à nomeação. Nos pareceres, o Ministério Público Federal reforça entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que considera subjetivo o direito do candidato em ser nomeado dentro do número de vagas ao cargo que concorreu. Além disso, se o candidato estiver fora do número de vagas, mas for comprovada a necessidade de contratação e o prazo de validade do certame ainda estiver valendo, ele deve ser nomeado. O STJ deve julgar dois casos em que aprovados não foram chamados. Em um deles, o Estado alega ter ultrapassado despesas com o pessoal e, nesse sentido, não pode ir contra a lei de responsabilidade fiscal. Em outro caso, candidatos reclamam que foram aprovados fora do número de vagas previstas no edital, mas que surgiram vagas de candidatos sem aptidão e, mesmo assim, nem chegaram a ser convocados.